No dia de hoje foi protocolado o projeto em urgência constitucional para garantir a destinação da multa dos 10% do FGTS na aposentadoria do trabalhador demitido sem justa causa e durante este período o recurso ser aplicado para dar continuidade ao programa Minha Casa Minha Vida. Então o projeto, conforme foi combinado com os líderes, foi entregue hoje pela manhã, já está tramitando em regime de urgência. Como é que vai funcionar? A multa só ocorre quando há demissão injustificada, imotivada. Este recurso da multa dos 10% vai ser recolhido, como é atualmente, para o FGTS, mas ficará especificado para o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Esse recurso, que é rotativo, porque entra, ele vai sair quando? Quando aquele profissional demitido sem justa causa se aposentar, na conta vinculada dele da aposentadoria será depositado os 10% da multa, desde que ele não tenha sido beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida. Porque se ele recebeu o subsídio, se ele recebeu o benefício habitacional, então ele já utilizou, ele já se utilizou da política. Se ele não recebeu, ele recebe na aposentadoria. O projeto que a presidenta está enviando, ele não deixa qualquer dúvida, porque ele cria dentro do FGTS um nicho específico para o Minha Casa Minha Vida. Então, acaba com essa discussão se o dinheiro foi ou não foi, se aquele recurso arrecadado com a multa foi. Porque até, num fundo, não tem carimbo. O volume é muito maior, mas sem o recurso, obviamente o Minha Casa Minha Vida será prejudicado, como as políticas públicas habitacionais de saneamento, que o fundo de garantia atualmente subsidia. Obrigado. Obrigado.